Vamos para a Camila Rodrigues, vai trazer o destaque dela agora. Camila, bom dia. Oi, Aloares, bom dia para você e para todos que estão acompanhando o Balanço Geral agora. Nós vamos falar sobre o lançamento do programa 500km, que visa a reconstrução asfáltica de 607 ruas e avenidas em todas as regiões aqui de Goiânia. Entre esses 607 pontos, três importantes, 85, T9 e Avenida Independência. O início das obras já tem data marcada, a próxima segunda-feira. Daqui a pouco, mais detalhes sobre isso. Volto com você. É isso aí, obrigado, Camila. E atenção, volto com Camila Rodrigues, trazendo aqui informação sobre o lançamento do projeto para a reconstrução de vias asfálticas aqui na capital. Camila, conta para a gente. Agradecemos também a presença... Pois é, Aloares, nós estamos aguardando a chegada do prefeito aqui de Goiânia, Rogério Cruz, que vai fazer esse lançamento de fama oficial aqui no centro da cidade. O que é esse programa? Ele chama programa 500km e ele visa a reconstrução do asfalto em 607 ruas e avenidas em todas as regiões, praticamente todas as regiões de Goiânia. Nesses 607 pontos, três muito importantes, três conexões, a gente pode até chamar de artéria aqui na capital. 85, T9, que inclusive passa na porta da Record TV Goiás e também a Avenida Independência. Essas obras, elas foram licitadas e são empresas diferentes, por isso que elas vão acontecer de forma simultânea, ao mesmo tempo. A gente, inclusive, conversou com o secretário de Impresos, um ano mais cedo, para saber como é que vai ficar o trânsito. Se há ferramentas para diminuir o impacto para essa pessoa que surge aqui dentro da cidade, ele disse que sim, que vai adotar metodologias, inclusive com a pista reversa, o que acontece lá na Perimetral Norte e que coloca a pista contrária ali também para ser de pista de mão dupla, justamente para evitar mais transtornos para quem passa aqui por Goiânia. Mas o fato é que todas essas vias que têm problemas no asfalto, buraco, que também têm problemas com a drenagem da água, da chuva, também vão receber reforços aí, essas obras justamente para melhorar essa drenagem, para melhorar também, claro, para o motorista que trafega por essas ruas, 607 ruas e avenidas. A partir da próxima segunda-feira vai começar, o pontapé inicial aí é na Avenida Independência. São 120 dias de obras só na Avenida Independência. O secretário também informou para a gente, o Roares, que vai casar, não vai ter jeito, de que essas obras vão acontecer no período chuvoso. Mas que eles estão adotando algumas medidas para que os trabalhos não parem, que eles façam o revezamento no momento em que for oportuno, justamente para continuar no período chuvoso. Daqui a pouco, assim que o prefeito Rogério Cruz chegar, a gente entra com ele para dar mais detalhes sobre essa grande obra que vai acontecer a partir da próxima segunda-feira aqui em Goiânia. Viu, Loares? Obrigado, Camila Rodrigues. Atenção, daqui a pouco mais informação sobre esse projeto.